Vamos lá em, semifinal Olha o calanguete aqui Calanguete Claudinha e Gerba Calanguinho Se eu pintar o seu calanguinho Eu não fiz na mão Agora é mostro pra mim Eu vi o Cedo, eu comi uma espiga Para uma fria Eu vou me dar uma coquinha na porta Foi lá, deu o cartão Com o Tauzado e com o Tauzado Aí eu falei, viu Eu ensino Ah, eu apagar, tava fria Meu filho Meu filho Vamos ver Vinha de lado Não, não é nada, não é de lado Vinha de lado Lado pra embola também? Aí eu levei 4 ali, bicho O que é esse celular aqui? Aí ele vai pro final Ele vai pro final Não, o Guiga, o Guiga e o Marcão. Já fica treinando a mão. Semifinal do Torneio de Brotas aqui. Claudinho e Jeba contra Marcão e Guiga. E da outra semifinal, Zui e Beto contra Rudinei e Josão de Piracicaba. Eu quero receber um tempo de woods da cidade. Estou assistindo os pontos de guarda na cidade e é uma sorte de Guiga do Verde. O Torino botou três em meio, eu falei que vai para zero. Aí, eu falei assim... Aí, eu tenho que fazer uma palha e eu falei assim. Ela é péssima. Eu falei aí agora que está tudo bem certo de filmagem. O João Vitor, não, não, quem tá jogando com o Zui é o Beto, de Lençóis. O Bagarini jogou com o Zico, perderam na primeira fase, perderam ontem já. Olha lá, o Marcão rolou a primeira bola, semifinal do torneio em Brotas, hein? As duas semifinales. Bem, Claudinho na bola. Vamos lá. Vamos, José. Beleza? Aê. Olha o Guiga. Tem Guiga na bola. O Guiga na bola ficou uma de inimigo. Boa tarde, José Gama. Tudo bem? Boa. Vamos, Lupe. Vamos, Lupe. Vamos. Aê, corta tudo esses pontos. Olha lá. O quê? E? Fala Alexandre, beleza? Que trotado de bola. Vamos bola branca, voltou lá. Tem medida com essa daqui? Quem tá jogando é o Zui e o Beto de Lençóis contra o Josão e o Rudinei de Piracicaba. A outra semifinal. A outra semifinal. A outra semifinal de bola. A outra semifinal de bola. Vácil, vácil. O Claudinho vai na bola Só tem uma vermelha Boa tarde, Genivaldo Trocada de bola Duas Medir, vamos medir Duas bolas Vamos ao outro lado Agora Duas bolas 4 a 0 Sorocaba Boa bola Opa Nossa, pegou o balinho Fala, seu Lucas, beleza? É semifinal, Lucas Claudinho e Jeba Contra Marcão e Guiga de Meira E na outra Campo, Beto e Zui Contra Rodinei e Josão Fraco, fraco Olha como ficou aqui Olha o balinho aqui Isso, é semifinal essa daqui já Isso, é semifinal essa daqui já Bem jogada Essas pranchas daqui é horrível pra jogar Mas Volta muito Com certeza vai virar aí É capaz de pular a bola Quer ver? Olha, quase se pulou Dá uma olhada E Guiga Olha que bola Olha que bola Olha que bola Fica a bola, bicho Deixa eu voltar Aí Guiga Ela pula Eu vou jogar por aqui Se pegar a branca Faz o burro Ninguém vai ter o parma Opa Ué Fou o bolão, caramba Fou o bolão Quero nem tirar esse ponto aí Aí abre Ó, vai dar uma cachorra Mas no momento ela bate e pula Vamos ver Posso bater muito perto Tá bom Tá bom Fez o ponto, tá bom Primeiro tem duas bolas O ponto é muito bom, hein Vem marcando na Rafa Pegou de trás Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus Nossa Quatro aí já? Quatro Que caralho O Barba já filmaram já O Barba jogou como nunca E perdeu o seu Vem, rapaz Vem, rapaz Vem Olha a outra Aê, não merecia Não merecia Não merecia fazer Não merecia fazer Não merecia fazer seis Não merecia fazer seis O que que é? O que que é? Quem que é bruxo, Jeba? Vamos Não, já tinha seis Era só rolar lá Aí ele foi aqui com tábua Levou a nossa Já tinha quatro Já tinha quatro no show Só rolar pra você Ele quis jogar pra oito, Claudinho Tinha duas já Então Eu já ia falar Só eu Só e Viu? Já tinha duas Tinha duas Mano, vocês me viram Boa, Jeba Aê Olha lá Olha lá É ruim o ponto aí também Pra rolar Branca 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 Estão embora, não vai? Não vai Fala Claudião Agora acho que é laranja É uma laranja Fala Graxa, beleza? A partida está 6 a 0 Claudinho e Jebo Semifinal Vamos Jebo Boa Boa Vamos Boa 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 Vai rolar? Vai rolar? Boa bola, hein? Boa bola! Pega o bolinho no peito! Aí! Aí! Aqui embaixo tá espalhado aqui, ó! Mais uma bola só do Guimeira lá, como diz nosso amigo Luiz Zanolim, tudo pode acontecer! 1 Giga no tiro! 1 Giga no tiro! 1 Giga! 1 Giga! 1 Giga! 2 Giga! 1 Giga! 1 Giga! 1 Giga! 1 Giga! Amém. É. Parada de bola. Segurou o ponto. Claudinho segurou o ponto. Vai andar em. Não vai. Cuidado que o canal é baixo, hein? Cuidado que o canal é baixo, hein? Cuidado. Cuidado. Cuidado muito forte, hein? Vamos fazer um ponto dela, né? Ele pegou cheia, assim, pegando em mim. Sobe, 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 sobe no cavalo, sobe. Sobe no cavalo. Aí! Aí, Gerbal! Cuidado! Cuidado aí! Cuidado! 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 Cuidado. Cuidado! É boa, é boa. Vai, 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 aê! 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 ... ... Ó a bolinha pra cima. ... ... ... ... ... ... ... Tem que passar uma não Rola boa, vou passar, quer ver? Mais uma, Sorocaba Vamos pra lá Oito a dois Praldinho e Jeba Boa bola, Jeba Muito a dez, Sorocaba Muito a dez Segurou Força, Jeba Vamos, Boa Vamos, Boa Vamos Zui e Beto Blanchóis Na final Fala, Serginho, beleza? Mano sim Tá vendo, tá perdendo Olha o Michel, olha o Michel Olha o bruxo Sai do bolinho Zui e Beto na final E aqui tá a outra semifinal Tá oito a dois Claudinho e Jeba Rafa 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 E aí, Claudinho Ah não, aí não Aí não O que que é isso? Jeba Manda rolar Fica só uma Já jogou, já jogou, já jogou Boa Boa, não cobriu Fazer mais dois aí Acho que dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver, sim Lá do Juninho Lá dá Acho que ele vai no pulo Errou Errou, mais dois Dez a dois Dez a dois Aqui O que que é? É o nosso, hein? É. Claudinho, Serginho, manda um abraço pra você. Serginho do Cabral. Cabral? Serginho do Cabral. Agostinho, neném. Um abraço pessoal de Jaú. Agostinho. Não é. Volta, volta na vermelha. Aí, ó. Aê! Vai correndo dentro. Foi embora. Foi embora, foi embora. Sai, sai, sai de tudo. Sai de tudo. Sai, ainda vai sair. A sua tem que bater, a minha ainda tá saindo, hein, Marcos? Tô brincando. Tô brincando também. Tô brincando. A tua Jeba bateu também. Lógico, mas tem que torcer pra não passar aí fora. Tô brincando. Perfeito. Vai parando, mano. É forte. Tô brincando. Tô brincando. Tá dez a dois. Claudinho e Jeba. Certo. Certo. Não perde nada, né? Não vai por fora. Certo. 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 Uma só. Dez a quatro. Dez a quatro. Jeba o trovão. Beleza. Tudo bem. Claudinho Pegou o bolinho Aê Que rafada de bolinho Sai aqui Boa pra passar no meio Vai Branca, volta lá Aê Ah, não é pra voltar mais Vamos, galera Fedeleira Que virança, né Esse é uma piada Olha lá, beijando a carreira Dois por um Dois por um Dois por um Dois por um Pra lá Pra lá Pra lá Vamos, Claudinho Vamos limpar essa daí Vai embolar tudo aí É, o que fizer é o ponto O doiro é que embola tudo aí Deixa ele rolar Depois nós temos duas bolas Pra fazer qualquer coisa É curto É curto Descobriu até o tiro dele Nossa, então Já tinha que ter ido na bola, né Agora tem que rolar outra Três bolas Três bolas Limpava ela bem Pode pegar meia bola Voltar no ponto Eu acho que tô com medo De bater Ela voltar Vamos, Gelo Sobe Boa, boa, boa Já fez, já fez Já tá Claudinho, bateria fraca Vai que vai Você colocou mole pro nome? Ah, não sei O jeito que você colocou Eu deixei Giga vem na bola Bota Esse aqui é pegar de trás Boa lavoura De tirar, né De passar no meio Olha o bolinho Belo tiro Belo tiro Faz dois Ae, Claudinho Doze Quatro Quatro Obrigado. Uma só, né? Doze é quatro. Não tem bola de ti, você imagina? Não tem bola de ti. Tem que voar a bola pra cá, né? 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 Tem que voar no pulo, né? Fica bem barbaridade, né? Tá conseguindo jogar meu balinho? Tá nervoso? O que tá acontecendo? Tá nervoso O queima também, tá nervoso demais? Boa bola Pega o balinho um pouquinho, vai Desce no balinho Veja Abre É Tá sério? Passamos no meio, não? Que boca, rapaz do céu Que boca Passamos no meio Passamos no meio Passamos no meio Doze é quatro pra nós Que beleza Vai embora Vai embora Sai do balinho, sobe Sai Sobe tudo Aí Sai doida Sai do balinho 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 Mais uma no meio Guiga, vai Se passar nesse meio aí Agora fica mais apertado o meio, hein? Passou Pra lá Boa Boa Cansou Tá cansado Vai, Corinthians Vai, Corinthians Curto Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Tira as duas aí, Claudinho Vamos vermelha, as duas vermelha Pega a meia, dá na tábua Arranca as duas Pega a meia, arranca as duas vermelha Aí, aí O que eu falei? Pega a meia, arranca as duas Tá gravando aqui ainda? Agora Doze Dia daquilo acaba Quanto tá aí? Que pega o balinho Tá bom. Tá bom, pô É isso aí Tá Vamos bola Vamos bola Vamos que ela desce Vamos que ela desce Final, vamos pro final Vai Claudinho Claudinho Jeba, vamos pro final Vamos pro final Sorocaba Sorocaba e pirâmide Pô Jeba Valeu Valeu Valeu